A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição aí Enfim, galerinha, começou aqui o mais de episódio de Naruto Hardcore Agora, mano, o negócio ia matar, só que eu tô level 15, mano, que vocês podem ver Eu tinha que aumentar mais meu level, mano, eu marquei, eu não pensei nisso E acabei me ferrando, então eu só consegui meus 10 mil pontos, que foi conseguindo matando E conseguindo os 6 mil pontos aqui praticamente Só que o problema é que eu esqueci, mano, do mais importante Que era destravar Então agora, mano, eu meio que me ferrei, né, porque pra destravar, mano, é muito ponto que eu uso Então eu vou ter que achar alguém e matar É basicamente isso, eu vou ter que achar alguém e matar, mano Essa vai ser a parte mais complicada do vídeo, porque vai ser matar alguém Eu não sei se eu vou conseguir matar alguém Então, muito obrigado se você assistiu até aqui, mano, porque provavelmente eu perco Desculpa, hein Mas foi divertido, mano, eu consegui ficar até forte Consegui até ficar forte, eu acho, só que não sei como tá os outros Então, na minha cabeça, os outros, eles estão fortes Na minha cabeça E eu não sei Então, tipo, é basicamente isso que eu queria dizer pra vocês Eu pensei em ficar aqui, mano, destravar esses 6 mil pontos Que eu tenho e pegar o máximo ali Por quê? Porque daí eu destravo o meu lock e deixo no máximo E eu consigo deixar o meu chakra muito forte, né Deixar ele 100% Então esse vai ser o rolê Pra daí sim nós ir à caça das pessoas e matar, mano O problema é que eu não quero bater de frente com o Inê Porque ele vai ser a pessoa que vai conseguir me matar aqui Com certeza ele vai ser a única pessoa que vai conseguir me matar Eu acho, eu não sei como tá os outros E em questão dos 5 mil pontos, mano É... Quem completou foi o Inê O Frango E o Top Eu achei que tinha que completar Mas eu fui o quarto, mano Eu nem vi, velho E como eu tive que relogar Porque eu laiei Eu não vi que eles completaram, entendeu? Mas não tem problema Mas não tem problema Esse 5 mil pontos Ia trazer nós pro jogo muito forte Nós ia ficar muito forte Mas fazer o quê? Acontece, essas coisas acontecem Então vamos Continuar aqui, mano Que é o que importa Belezinha Vamos que vamos Ahn... Deixa eu ver aqui, mano O que eu posso fazer aqui Vem cá Vem pra cá Vem pra lá Eu só preciso conseguir mais pontos O máximo que eu conseguir Pra eu destravar o meu Loki E deixar ele no máximo Porque ele é o que pode trazer a vitória pra nós Porque, tipo Com ele Aumenta tudo Aumenta tudo Isso é muito bom Então, tipo Eu tenho que tomar cuidado aqui agora, mano Eu tenho que conseguir o máximo de pontos Que eu conseguir aqui Mas não dá pra conseguir muito pontos Só porque, né Eu tô ali em... Não sei o que é o ponto Beleza Deixa eu pegar esses 300 TP E ver aqui O que que eu já posso Eita, nós O franguinho morreu Quem que matou o frango? Ai, meu Deus Esse é o meu medo agora Quem matou o frango? Ai, faltou um Faltou pouquinho Faltou pouquinho Quem matou o frango? Quem matou o frango? Vamos ver quantos que ele já conseguiu já, mano Ó, tá vendo? Tá vendo? Nossa, o melee vai aumentando ali, mano Então a gente precisa Deixar logo, mano Mano, foi muito rápido, velho Foi muito rápido Foi muito rápido Vamos que você usou o nosso último ponto aqui Pra deixar no máximo, mano Porque é 10 ali o máximo Deixando o máximo Nós conseguimos já ficar muito bom Conseguimos muito dano Eu só tenho que tomar cuidado com o Inê Com certeza ele vai dar dano Muito dano Porque ele, né Se não me engano Foi ele que matou a Ellen E quando você mata uma pessoa, mano Você ganha muito, muito Mais muito ponto Eu não sei quem que matou Pelo jeito não foi o Inê, então Pelo jeito não foi o Inê que matou Pode ter sido outra pessoa Pode ter sido o top Porque o top também Provavelmente ele vai estar forte Porque ele completou, né O negócio Ganha 5 mil pontos Então ele está perto de mim Ele está próximo de mim nos pontos Acho que eu tenho pouco ponto a mais que ele Eu não sei Mas nós temos que tomar cuidado agora aqui, mano Eu só preciso fazer Um número de X de ponto aqui, mano Ih, já não dá pra fazer mais ponto Quanto tem Nossa, ferrou Tá Tá, 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 tá Eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso Hum Aqui Acho que aqui não tem ninguém nessa região Mas só que eu consigo aumentar mais Deixa eu ver Quando ela consegue aqui 70 75 80 85 90 O Inê está vindo Corre O Inê está vindo Ele vai querer acabar comigo Eu não vou deixar isso acontecer, mano Eu não posso Porque, tipo Eu não vou conseguir peitar ele agora Então eu tenho que sair, tipo A 300 por hora Porque não adianta eu querer peitar ele agora Porque não vai dar certo O Inê eu quero deixar o último Pra eu estar peitando, mano O último Então eu preciso deixar outras pessoas, mano Isso é ruim porque Como eu liberei tudo do meu chakra Vou gastar muito chakra agora Pra poder Conseguir fugir Porque não adianta eu querer peitar agora Porque eu Estou 95% O Nook deve estar a 100% na real Só que ele demora um pouquinho pra subir no 100 Ai, meu Deus Eu só preciso escapar daqui, mano Porque não é uma boa ideia Eu ficar aqui próximo, mano Eu vou correr pra essa região aqui, mano E eu já tenho que conseguir logo Já encher Essa minha comida Porque senão Ferrou muito Ferrou muito mesmo Deixa eu correr pra cá Quero ver se eu não acho alguém aqui, mano Eu não quero ir pra lá Lá no meio, mano Porque acho que não é uma boa ideia, mano Deixa eu já Comer aqui meus pães Os dois únicos pães Com os dois Último pãozinho Deixa eu destravar aqui Aqui tem gatinho Ficar com isso aqui, tá bom Deixa eu comer um pouquinho aqui Pra encher ali Nós temos que manter Bastante chakra ali, mano Tem que manter bastante chakra ali, velho Porém, eu não tô com muita força, mano Com meu back gun Eu consigo bater ali 400 de dano Mas ainda não é ótimo Não é bom isso, mano Não é bom mesmo Eu pegar e fazer uma coisa aqui, mano Deixar desativado Pra eu não gastar O meu chakra Eu só ativo Quando eu achar alguma pessoa O problema é essa Aonde que eu vou achar, mano? Tá muito perigoso aqui Onde não está, velho Tá muito perigoso, mano Tá muito, muito, muito perigoso Só que eu não sei Onde está a galera, mano Eu acho que eles estão Pra esse lado do deserto de cá, velho Acho que eles estão pra cá Eu acho que eles estão pra cá, mano Deixa eu ver Porém que eu não posso correr muito Só que eu tô ali Se eu ver alguém Eu já ativo o meu chakra, mano E fico mais de boa Por que eu não tô ativando agora? Porque senão eu vou gastar meu chakra ali E vou gastar comida Muita comida à toa Eu tenho bastante Só que é bom você economizar, tá ligado? É muito bom você sempre deixar Uma comida Guardadinha ali pra você Eu quero ver se eu acho alguém aqui, mano Pra batalhar e já Finalizar esse troço Mas se nós vai matar Se nós matar, nós estamos no jogo Estamos firme E muito forte dentro desse jogo Agora se nós não Ah, encontrei ainda Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Ferrou, calma Eu preciso liberar aqui Cadê ele? Cadê ele? Será que ele vai querer paz? Não sei se vai querer fazer Uma batalha digna Cadê ele? Nossa, eu vou morrer Não, 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 não Não, não Não, 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 não Ah, velho Eu travei totalmente, mano Eu não consegui Não tô, velho Não deu, mano Não deu, velho Que ódio Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E me desculpem, mano Por ter perdido Mas eu já coloquei uma coisa Na minha cabeça aqui, mano Que eu tô cansado de perder Toda série que eu me dedico Eu sempre acabo perdendo Por, eu não sei, mano É azar Ou porque eu sou ruim mesmo É algum desses dois Tipo que acontece aí Que eu sempre acabo perdendo Mas eu vou dar um jeito Agora os próximos Artcore que tiver Eu não sei com qual mod Que vai ser Mas o mod que for Eu vou estudar o máximo possível Pra tentar trazer vitória Aí pra nós, mano Porque toda série que eu participei, velho Incrível que pareça, mano E eu nunca ganhei Mesmo que eu estivesse indo super bem Sempre aconteceu alguma coisa Que eu perdi Eu tô ficando triste com isso já, mano Acho que muitos de vocês também Nem gostam de ver esses vídeos meus Por causa disso, mano Porque eu só perco, perco, perco Acho que deve ser chato pra caramba isso Por isso que os próximos vídeos Que eu vou perder Eu vou dar um jeito de ganhar Não sei o que eu vou fazer Eu vou Mano, vou melhorar nisso aí, mano Porque eu tô cansado de perder já, velho Eu acho que vocês também Tão cansado de ver vídeo meu Sabendo que eu vou perder Mas enfim Muito obrigado Se você assistiu até aqui, mano Se eu até aqui Não esqueça de deixar aqui Like Porque ativamente o YouTube Ele está bem bugado, tá, galera Ele não tá notificando os vídeos Pouca gente que tá recebendo Sempre recebeu mensagem no Twitter Até mesmo nos comentários Pessoal falando que Nem o YouTube nem notificou Ele só entrou no meu canal E viu que tinha vídeo novo Então não esqueça De tá compartilhando Dando aquele like Mostrando pro seu amigo Pro seu colega Porque isso ajuda demais, beleza? Porque até o YouTube melhorar aí Mano, temos que resolver bastante coisa É que tá bem complicado mesmo Não sei se o YouTube não tá gostando de mim Eu não sei o que tá acontecendo E lembrando que todo dia tem 3 vídeos no canal 3 ou 2 vídeos Tem vídeo de GTA 5 com mod GTA 5 vídeo de YouTuber Tem a série de Naruto Pudem Tem a série de Dragon Ball Online Eu quero ver se eu trago alguma outra série Eu tava tentando trazer aí uma série modpack Junto pra tudo Mas não deu certo Vocês acabaram não gostando muito Eu quero ver se eu consigo bolar alguma coisa diferente Algumas tags, algumas coisas assim diferentes Pra ver se anime aí O povo Gol que tá meio sumido Beleza? Então muito obrigado Se assistiu até aqui novamente Cara, e claro Um abraço de Sky E com certeza Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui Um beijo pra quem quer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.